A CIDADE NO BRASIL 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 Vai! 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 Vai... MP Boa! 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 Aqui é um fôr Eu nem digo que não me mandasse Aqui é um fôr Se eu não me denguei ou me deuses Aqui é um fôr É porque para quem nos leva Aqui é um fôr Se eu não me denguei ou me deuses Aqui é um fôr Se faz atenção em si no me enpo Aqui é um fôr Se alguma coisa mais não Sia pra não ficar feliz Cheguei meu beijo e estou Sia pra não ficar fria Cheguei meu beijo e estou Sia pra não ficar feliz Cheguei meu beijo e estou Sim, sim, sim Amém Eu sou que tu não me lir Quando a me samba desagir Não me lirá que o amor de ti Eu vou te ouvir o desfó Eu quero ser impossível Eu não me lirá, eu sei que não é importante Eu não me lirá, eu vou te ouvir